Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez nesse belo sítio Vou cantar música, o Chico Mineiro Eu primeiro gravei, tá aqui o raio Então, coloquei a primeira voz E agora vou colocar a segunda voz ao vivo aqui pra vocês Vamos lá, ver se funciona Esse raio daí e esse outro aparelho Vamos ver se funciona Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse sido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Deixei de comprar boiadas Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois E quando vi seu documento Foi de cortar coração Quem sabia que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Música 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 A CIDADE NO BRASIL